Alunos de todo o país participaram nesta terça-feira da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E a edição deste ano teve um novo recorde de cidades participantes. Os testes foram aplicados nas próprias escolas, para turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também para o ensino médio. É a 12ª edição da Olimpíada. Na escola Eda Mantuanelli, em São Caetano do Sul, os alunos se preparam com a ajuda de grupos de estudo no turno oposto às aulas. O grande desafio é motivar os alunos e essa é a parte mais difícil, porque todo mundo tem medo da matemática, mas a hora que o aluno percebe que não é um bicho de sete cabeças, que ele consegue entender, ele passa a gostar. Na edição da Olimpíada do ano passado, alunos do colégio ganharam três medalhas, ouro, prata e bronze, além de dez menções honrosas. O BIMEP, sei lá, foi muito bom para incentivar os alunos a gostar mais da matemática, porque a matemática é muito importante, você usa para tudo na sua vida, tipo tudo mesmo. Fiquei bem feliz quando eu percebi que eu ganhei medalha de ouro no BIMEP. O incentivo é que também, com o curso do BIMEP, eu ganhei outro curso com o PIC, daí eu estava mais nesse curso. Esse ano, o número de municípios participantes foi recorde, são mais de 47 mil escolas de 5.500 cidades de todo o país, fazendo a primeira fase de provas da Olimpíada. Quase 18 milhões de alunos se inscreveram na Olimpíada. São Paulo, Minas Gerais e Bahia são estados com o maior número de participantes. A prova da primeira fase tem 20 questões objetivas de múltipla escolha. As escolas corrigem as provas e selecionam 5% dos alunos com melhor pontuação. A lista com os classificados para a segunda fase sai no dia 10 de agosto. Na segunda etapa, os participantes fazem uma prova com seis questões dissertativas, onde devem expor os cálculos e o raciocínio utilizados. As provas vão ser no dia 10 de setembro. A coordenadora da iniciativa na região da Grande São Paulo acredita que é oportunidade de aumentar o interesse por profissões da área de ciências exatas. Todas essas escolas públicas param as suas atividades normais e se dedicam à primeira fase, às provas da primeira fase da Olimpíada. E as provas são muito características. Elas são formadas por questões bem instigantes, motivadoras, diferentes do que o aluno vê na sala de aula usual. Então, é um momento que eu sempre digo, o Brasil para para olhar a matemática de um jeito diferente, mais estimulante, mais motivante. A classificação final vai ser divulgada no site que aparece aí na sua tela agora, que é o da Olimpíada, né? No dia 30 de novembro, vão ser premiados 6.500 alunos com medalhas e cerca de 46.200 com menções honrosas. Também são premiados professores, escolas e secretarias de educação dos municípios.